Bóra, vendedora, como desenhar a cena da Vandinha dançando assim Vocês pediram muito, 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 então eu trouxe pra vocês Então já pega logo o seu lápis e borracha e vem comê-lo Primeiro vamos começar a fazer um círculo e depois puxar linhas que onde vai ser a cabeça dela, né Então primeiro eu faço o círculo e depois puxo onde vai ser a bochecha e o queixo dela Eu sempre faço isso em todos, tá gente? Então essa é a parte principal porque basicamente a cabeça liga em toda a parte do corpo Então por isso que eu começo por ela Aí agora eu faço a base onde eu uso formas geométricas pra ficar mais fácil de se guiar depois pra fazer o corpo inteiro dela Então primeiro eu faço uma linha onde vai ser o pescoço Depois eu faço uma caixona onde vai ser o busto dela Depois dois círculos onde vai ser o ombro Aí depois eu já venho com outra linha onde vai ser a cintura dela Depois já desço onde vai ser o quadril dela com esse círculo que eu fiz Agora pro braço eu faço outra linha Um círculo onde vai ser o cotovelo Depois eu puxo outra linha e fecho com a mão dela Desse jeito aí, tá vendo? Agora eu faço basicamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado Faço aqui também Círculo pro ombro, puxo outra linha Círculo pro cotovelo, outra linha E depois faço a mão dela Então agora eu venho e vamos começar a contornar tudo isso Pra formar realmente o corpo dela Então primeiro eu faço o pescoço dela Que são duas curvinhas Depois eu já vou direto puxando para o zoom Ah gente, não se esquece que eu vou postar todos os tutoriais Completos no meu canal do Youtube, tá? Tá demorando um pouco porque eu tô resolvendo algumas coisas burocráticas por lá Mas já já vou postar todos os completos pra vocês, tá? Então faz por lá também Tem vários já lá Então quem quiser dar uma olhadinha já pra ir praticando também Mas corre lá, tá? Então voltando pro desenho Eu puxei a parte do ombro Depois eu já desci pro braço dela Já fechei o cotovelo E já fui direto pra mão Agora essa parte aí é a parte do busto Que aí eu faço uma curvinha E eu desço pra cintura dela Eu passo por cima do braço mesmo Já venho e desço direto para a cintura E o quadril dela desse jeito aí, tá vendo? E vocês vão ver Que vai tá um pouquinho torto Essa parte da cintura dela Porque como ela tá dançando Ela meio que joga o quadril um pouco pro outro lado, sabe? Então não tá errado, tá? Tá certinho mesmo Então façam isso que vai dar certo Agora eu vou lá Arrumar essa partezinha aí do busto dela E faço basicamente a mesma coisa que eu fiz naquele braço Faço nesse daqui também Aí eu vou lá Fecho a mão Que eu já vou ensinar pra vocês, tá? No próximo tutorial Então fiquem ligados E aí eu pego a borracha Gente, olha o tamanho da minha borracha Eu não encontrei outra, gente Eu cacei tudo aqui Então por favor Alguém me envia uma borracha Porque eu não achei mais a minha, gente Mas não me julguem, tá? E aí você vai lá e pega a sua borracha Que provavelmente é muito melhor do que a minha Mais bonita também Mas olha, gente, apagou toda essa borrachinha Então eu nunca julgo um livro pela capa Mas vocês vão apagar todos os bols feitos Então bora lá Primeiro eu pego a borracha E apago aquela parte da mão que a gente fez Agora sim eu começo a fazer a forma mesmo Primeiro eu faço um círculo E agora uma forma meio que de pudim, sabe? Em cima redondo Já embaixo reto Então, aí embaixo dessa parte reta Eu faço quatro círculos Onde vai ser os dedos dela Aí eu puxo linhas Pra referir, né? Onde vai ficar os dedos Então os dedos são separados assim, tá? Aí agora a gente vai começar a preencher Isso que a gente fez Os dedos, gente É tipo muito fácil Só você contornar essas linhas aí Que eu acabei de fazer, tá vendo? E é tipo Os dedos são meio que umas salsichinhas, sabe? Tipo, gente Umas cobrinhas Super tranquilo de fazer, tá vendo? Desse jeito aí Aí eu faço essa parte Agora eu pego a borracha, gente E apago o esboço que eu fiz embaixo Pra mim arrumar, né? Pra ficar bonitinho Pra não ficar esse negócio embaixo Aí eu só dou uma arrumada na mão E a mão vai ficar meio assim, sabe? Meia aberta Como ela dança assim A mão dela, tipo Vai pra lá Pra cá, tá vendo? Então vai ficar os dedinhos tortinhos mesmo Aí eu fiz algumas partes Com os detalhes que tem em cima da mão E a próxima mão Praticamente a mesma coisa Eu apago Aí eu faço aquela mesma forma Um círculo E tipo meio que um pudimzinho, né? Uma parte redonda lá em cima Embaixo reto Desse jeito aí Aí agora os dedos vão ser diferentes Esse primeiro que eu fiz É o do polegar dela, né? Do dedão Esses dois aí É tipo dos dois dedos dela Que vão ficar na parte de baixo Vocês vão entender na hora Que eu for mostrar pra vocês Agora eu fiz aquela linha de novo E agora assim eu começo a puxar Os dedos dela Então, ó, tá vendo? Esse daí que eu acabei de fazer É o polegar E agora eu vou para Os outros dedos do meio Aí eu faço esses dois primeiro Aí eu faço um Embaixo desses dois que eu fiz Tá vendo? Tipo, porque esses dois estão em cima E depois o outro dedo Tem embaixo Aí eu puxo outro dedinho lá em cima Tipo, como se fosse o dedinho, sabe? Como se ela estivesse jogando a mão Assim mesmo, sabe? Naquela dança que ela faz Então Aí eu apago E faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado Só vou arrumando aí Alguns detalhezinhos Aí eu faço a mão tortinha Assim, sabe? Então, gente Super tranquilo de fazer uma mão Salvo o vídeo aí pra você ver Tranquilo, tá? Com calma Vai praticando que sai Eu comecei apagando essa parte Do ombro dela E do busto, tá vendo? Nessa parte Porque no vestido dela Tem tipo uns babadinhos, sabe? Em toda essa parte aqui Do busto dela Então, gente Só preencher com bastante Babadinhos Babadinhos Eu faço meio que assim, sabe? Eu faço umas voltinhas E faço alguns cisquinhos Mas aí como Eu ia pintar tudo de preto Eu não quis deixar Tanto detalhe assim Então eu fiz mesmo Meio jogadão assim, sabe? Vários Vários traços assim, tá vendo? Desse jeito aí, ó Eu fazia umas curvinhas Depois fazia outros cisquinhos E tudo mais Aí depois Eu venho e faço aquela gola Que ela tem Na parte do pescoço dela Que junta Junto com o vestido Sabe que eu Gente, essa roupa Muito incrível Combinou tipo muito Com a Vandinha Quem concorda também? Gente, esse foi um dos Melhores looks que ela usou Nessa série, gente Eu amei demais Vamos ver que eu faço Bem caprichadinho Então assiste com calma Salva o vídeo Pra você ver depois Pra vocês irem fazendo Tudo certinho Voltando pro desenho Depois que eu fiz a gola Eu fiz tipo umas linhas, sabe? Sendo da gola dela Que é aquele detalhezinho Que tem em cima do vestido dela Agora eu apaguei E vou começar a fazer A cintura dela A cintura dela Eu fiz essa volta No busto E também umas dobras Na roupa dela Aí seguindo disso Eu já fui pro cinto O cinto é tipo muito fácil Gente, vocês vão puxar Tipo um retângulo Dos dois lados E depois vão fazer Aquele fecho Que tem no cinto Não deu pra mim Não deu pra mim ver direito Como que era o fecho Do vestido dela Mas todos os desenhos Que eu vi Que artistas fizeram Eles fizeram o cinto normal Assim mesmo Então eu vou fazer assim Porque tipo Ficou certinho até Aí eu também fiz Os detalhezinhos Que né Segura o cinto Desse jeito E os detalhezinhos Que tem na roupa E aí depois eu fiz Algumas dobrinhas Lá no busto dela Na cintura E agora eu comecei A minha parte Que puxa o vestido Dela pra baixo Aí eu apaguei Essa parte de baixo Pra ficar o vestido Por cima né Aí eu só fui fazendo Uns traços mais soltos Assim Pra formar o vestido Desse jeito Tá vendo Como ela tá dançando O vestido tá bem solto Então não tem tanta regra De ele ficar certinho não Aí eu só dei uma pintadinha No cinto Desse jeito aí E depois eu só fui pegando O lápis E fazendo algumas pinturas Assim sabe Alguns rabiscos mesmo Só pra dar tipo Um detalhe melhor No desenho Pra ficar mais bonitinho Eu vou começar a dividir A cabeça dela Que eu fiz Primeiro eu faço Uma linha Tipo uma cruz No meio da cabeça dela Dividindo assim sabe Pra eu começar a fazer o cabelo Então primeiro eu vou lá E marco onde é o centro Da cabeça E começo a fazer As mechas do cabelo dela O cabelo dela é preso Com uma trança Atravessando a cabeça dela Na parte de cima Então primeiro eu fiz Uma mecha passando Pela cabeça dela E depois a outra Do mesmo jeito Deixando esse meio Aberto aí mesmo Aí uma dica gente Sempre deixa a mão Bem leve Pra vocês fazerem os cabelos Sabe Porque precisa ficar Tipo Bem suave Pra fazer os fios Pra depois vocês Derem uma pintada Por cima Conseguir apagar E tudo mais Aí eu dei uma arrumadinha No canto da orelha E agora eu começo A fazer a trança Que atravessa Todo o cabelo dela Assim A trança é tipo Bem básica Gente Só tipo Umas gotinhas Atravessando Uma outra Tá vendo Desse jeito Que eu tô fazendo Ó Presta bem atenção Se você não conseguir Agora Sabe o vídeo Pra você ver depois Quando você tiver mais calmo Pra você reproduzir Esse tutorial E aí eu fiz essa partezinha Aí depois eu puxo A outra parte de trás Do cabelo dela Pra não ficar Tipo a cabeça dela Muito quadrada Sabe Aí dei uma pintadinha Nessa parte da trança dela Faço mais alguns detalhezinhos Eu gosto de deixar O centro do cabelo dela E a ponta dos cabelos E deixando o meio mais claro Pra dar o aspecto Que tem brilho Sabe Ó Vocês vão ver aí Tá vendo Ó Deixei o meio mais escuro E as pontas mais escuras Deixei o meio mais clarinho Pra dar esse aspecto De cabelo Assim Entendeu Agora vamos começar A fazer a franja dela Gente O mais importante Deixa a mão bem leve Pra você fazer Tá Porque se por acaso Você errar Dá pra você apagar Também fica muito melhor Você deixando a mão leve Não deixando a mão tão pesada Sabe Porque sempre no final do fio Tem que ser bem suavezinho mesmo Aí fiz essa parte Puxei um fiozinho pra cá Uma mexinha Atravessando a orelha dela E desse lá embaixo Agora eu faço Outra mexinha No meio do rosto dela Depois uma menorzinha Tipo Uma do lado da outra Desse jeito aí Tá vendo Agora eu faço Outras Só que essas não vão ser tão grandes Vão ser mais curtinhas Sabe Aí você vai atravessando Até preencher Toda essa parte aí Que tá vazia Tá vendo Deixando a mão Bem suavezinha Pra você conseguir fazer Aí como eu disse pra vocês Eu gosto de deixar os meios Mais clarinhos né E os cantinhos mais escuros Pra ficar tipo Um ponto de luz No cabelo dela Aí eu faço Outras mexinhas pra fora Tá vendo Eu fiz a franja dela Saindo um pouquinho mais pra fora E fiz outra mexinha Igual assim que eu fiz Lá do outro lado Fiz aqui desse lado também Aí eu só dei alguns detalhes Finais no cabelo Dei uma preenchida Nos lados que tava vazio Agora vamos para o rosto dela Primeiro eu comecei pelos olhos E aí como o cabelo dela Tá na frente Não tem tanto segredo Assim no olho tá O olho é o que eu sempre fiz Com vocês aqui É onde eu faço a curva Aí eu faço os cílios né Puxando tipo um delineadinho Do lado Faço a partezinha de baixo E puxo a íris do olho E aí dentro da íris Eu faço uma bolinha Que é a pupila E o brilhinho Pra dar tipo Um efeitinho assim Sabe Aí eu faço essa partezinha De cima Que é a pálpebra E já vou puxando Os dedos pra sobrancelha A sobrancelha Ela tá um pouco mais Bem pertinho do olho Tá Não tá tão distante Porque ela tipo Ela tá mais séria assim A bundinha tem essa vibe De série Então não tem tanto problema Dela ficar com uma cara Meio de brava assim Sabe Fica até mais legal Porque fica muito característica dela Então aí eu fiz assim E lembrando gente Esse é o meu estilo de desenho Não tem que ficar 100% parecido com ela não Tá Se você quiser tentar fazer Bem parecido Pode fazer Mas esse é o jeito que eu faço Eu gosto Eu acho muito legal Entendeu Então não tem tanto segredo assim não Aí eu faço O nariz dela Aí eu apaguei essa partezinha Porque eu não gostei tanto do nariz Porque ficou muito achatado Aí eu li uma aumentada E pra boca É o de sempre Faço uma linha E aí dessa linha Eu puxo duas montanhas Na parte de cima E embaixo Eu faço tipo Uma partezona grandona Tipo um C Bem grandão embaixo Só que lembre A boca dela É um pouquinho mais apertadinha Então não vai ficar tão arredondona Vai ficar tipo mais Apertadinha assim Sabe Aí eu só fui dando mais Alguns detalhezinhos Tudo mais E é assim que ficou gente Olha só Transfere muito Vocês têm gostado E aí gente Eu gostei muito O que vocês acharam Qual o próximo personagem Ou cena da Vandinha Vocês querem que eu faça Qualquer cena que eu faço Pra vocês Deixem muito like Pra próxima parte E sério Estamos rumo a 100k Aqui no perfil E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau.